Estamos na Escola Secundária Mato Lusitano, em Castelo Branco, para divulgar a atividade Jornal da Revolução, distinguida no âmbito da iniciativa Fazer em Rede. O Jornal da Revolução, eu já tinha pensado nesta atividade há muito tempo, só que ainda não, pronto, nunca tinha tido a oportunidade de fazer. Em conversa com a minha colega, ela perguntou-me como é que devemos motivar os alunos para este texto tão denso. O ponto de partida foi o texto literário para o jornal. A próxima vez que um professor pegar no Furnal Lopes pode ser o jornal, o ponto de partida para a motivação. Foi difícil abordar um conteúdo que está tão datado. Em termos linguísticos, principalmente, é a maior dificuldade. Era preciso uma abstração muito grande, para eles conseguirem, às vezes, penetrar no texto. Desbravada a parte da educação literária que temos que ser nós a fazer, a possibilidade de eles perceberem que, com outras roupagens, com outros cursos, os homens são o que são, as pessoas são o que são. E, portanto, as motivações para vender um produto, as motivações para fazer uma notícia, acabam por ser as mesmas. Portanto, foi um pouco por o presente, os instrumentos do presente, ao serviço do melhor conhecimento do passado. A parte da publicidade é que, eu penso, tiveram mais dificuldade em se enquadrar na época. Divertiste a fazer este trabalho? Imenso. Tudo aquilo que tem a ver com tecnologias e programas e aplicações. É onde os olhos brilham. É onde os meus olhos brilham. Eu sou professora de português, mas acho que nasci na época errada. Foi uma curiosidade nossa. Quem é que definiu as secções do jornal? Foi em conjunto com a colega de português. Sim, exatamente, porque pensámos primeiro quantos grupos temos, vamos arranjar uma tarefa diferente para cada um. Os outros que ficaram, não com o texto em si, mas fizeram a pesquisa, o que é que aconteceu antes, os antecedentes, o que é que aconteceu depois, antes da crónica e depois da crónica, para dar, portanto, trabalho para todos. Qual é que foi a reação deles quando viram o jornal editado? Eles viram na sala de aula, portanto, eu a primeira reação não sei qual foi, portanto, mas o feedback da professora foi, realmente foi muito bom, portanto, eles gostaram muito. O que é que dirias aos nossos colegas para os convencer a replicar a atividade? É fundamental ter alguém com quem se trabalha, em que haja muita complexidade, como é o caso. Felizmente, portanto, o grupo português está em total sintonia com a biblioteca e os colegas de português. Não é de maomé nem da montanha, mas é de sala de aula. Se a sala de aula não vai à biblioteca, vai à biblioteca à sala de aula. Certamente, concordo perfeitamente. Essa frase é minha.